Música Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Mas a terra perde o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, assina o suor Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a cantar Açoar o sino, sino pequenino E o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Mas na terra perde o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a cantar Açoar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, Deus abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Mas na terra perde o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Abençoe Deus menino, esse nosso lar